E aí meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês galera? Olha onde nós estamos hoje galera. Estou na Yamaha Sem Fronteiras, aqui em Garanhuns, e vim gravar para vocês uma super novidade. Que é a Nova Face 250, modelo 2022 já galera. Vou mostrar para vocês. Galera, olha a novidade que eu vim passar para vocês galera, aqui hoje. Vim aqui na Yamaha, filmar a nova Face 250, modelo 2022 galera. Vou mostrar para vocês algumas mudanças galera, na moto. Mudou. Olha que moto bonita galera, essa vermelha. Essa galera, é a modelo 2022 já, da Face. Essa moto galera, está aqui na Yamaha, aqui em Garanhuns, sem fronteiras motos. E galera, daqui uns dias, vai estar disponível para teste ride. Para quem quiser dar uma volta na moto e conhecer, só é vir aqui na concessionária Yamaha. Galera, essa é uma 250 né, da 2021 para 2022. Só mudou poucas coisas né galera, só os grafismos. A moto já vem com ABS de série, nos dois freios. Galera, a principal mudança, dessa nova Face, foi o seu farol galera. Olha, que farol bonito galera. O farol alto é essa pecinha aqui, e o baixo, essas peças galera. Muito bonita, a nova Face 250. Essa moto é muito econômica galera. Como vocês podem ver galera, essa moto, é muito esportiva né. Ela conta com seu banco bipartido, que dá mais esportividade, e é muito bonito. Essas, entradas de ar aqui, também, são muito bonitas galera. E nessa cor vermelha, essa moto ficou linda demais galera. Muito linda. Seu painel, continua o mesmo ainda. Excelente painel. Sua posição de pilotagem galera, é bem esportiva para quem gosta. O seu tanque, dessa moto, ela tem 14 litros, de tanque. Essa, essa parte aqui, que vocês estão vendo, é apenas carenagem, aqui é de plásticos. E o tanque de dentro, é de aço. Aqui é de plástico. Aqui a Yamaha quis fazer para, em caso de queda, e de quebrar, ficar mais em conta. Que você, só precisa trocar uma parte aqui, que é a parte de plástico. Que é essa parte, essa aqui. Essa moto galera, ainda está, com seu motor, super confiável né. Que é o motor, 250 da Yamaha. O pistão dela, a peça que, fica no pistão, é de cerâmica. Dura muito galera, esse motor aqui. E é muito confiável. Seu pneu, ainda é o, o Pirelli, Super Demon. Pneu, muito confiável. E duradouro também. Sua mola, é aquelas molas centrais galera. Uma excelente moto galera. Para quem pensa, em, comprar uma moto, para, passar muito tempo com ela. Sem ter dor de cabeça. Essa, é a moto galera. A face galera, ainda está, com, seus freios. Já vem de série. ABS, antitravamento né. Freios, excelente galera. Muito bom, esses freios. Olha, olha o detalhe galera. Olha, olha o detalhe, desse escapamento. Há quem gosta, há quem não. Mas, eu, acho lindo esse escapamento. Muito bonito, muito moderno. Esse escapamento. Olha, olha o detalhe galera, dessa alça, aqui do Garupa, como é bonita, essa alça. Seu tanque galera. Muito bonita galera, a nova, Yamaha Phase, 2022. Essa moto galera, vai estar disponível, aqui na, sem fronteiras, Yamaha, aqui em Garanhuns, para teste ride. Quem quiser, fazer o teste, só é vir aqui, na concessionária. Só precisa ter, habilitação né, categoria A, que pode dar uma volta nela, e experimentar a moto. Para ver, do que realmente, essa moto é capaz. A posição de pilotagem galera, fica, é muito, muito confortável. Esse, esse guidom dela, é um pouco reto né, gerando mais, esportividade. Seus espelhos também, é muito bonito galera, esses espelhos. Muito bonita galera, essa fez 250, principalmente, nessa cor, vermelha. Galera, o que vocês acharam aí, da moto? Deixa aí, nos comentários de vocês. Deixa o like aí, se inscreva no canal. Galera, essa moto é mais bonita, deixa aí, nos comentários de vocês. Qual é a mais bonita? Essa fez 250, ou a CB Twist? Meus amigos, essa moto, aqui na loja, está 21,21 reais. Galera, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo galera. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.